Estamos de volta com o programa da comunidade, eu quero dar uma dica pra você muito legal. Pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempo com a família. O Refresco Midi é perfeito para dividir. São 20 sabores e além de todos esses sabores maravilhosos que você conhece do Refresco Midi, ainda tem os lançamentos, groselha e baunilha com limão. Pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida dos animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso. E você, já pensou como vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças, além de receitas deliciosas, porque com Midi, o bom é dividir cada momento. Meio dia e um minutinho. Uma boa tarde para você que está acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá falar de polícia agora, porque a Delegacia de Homicídios e Sequestro continua trabalhando, não tem recesso não. E ele apresentou hoje a prisão aí, a gente está mostrando para você agora aí, a prisão de Cláudio de Souza Carvalho. Ele tem 33 anos e ele é conhecido como Pimbão. Olha o apelido do caboclo. Ele é apontado como um dos envolvidos no homicídio de Diego Barbosa Amâncio, que na época tinha 26 anos de idade. O fato aconteceu em agosto deste ano, lá na raiz, zona sul do crime, zona sul da cidade, e o motivo do crime seria envolvimento com o tráfico de drogas. Esse aí é o Cláudio, que você está acompanhando aí na tela do seu televisor. Ele supostamente mandou, matou o Diego, de 26 anos, na raiz, zona sul. A polícia de homicídios aí, os investigadores da Delegacia de Homicídios e Sequestro, chegou no Cláudio, conhecido como Pimbão. Ele vai ser processado agora. O inquérito policial foi finalizado com relação ao homicídio do Diego, de 26 anos, e envolvimento com o tráfico de drogas. Oito em cada dez homicídios que acontecem na cidade são provenientes do tráfico de drogas. O motivo é o tráfico de drogas. O delegado Ivo Martins falou sobre essa prisão aí do Cláudio Souza, né? Falou sobre as investigações do Cláudio Souza, e ele falou com a imprensa para explicar aí como é que se deu essa prisão, como é que ele chegou nessa prisão, como sempre faz o delegado Ivo Martins, que nunca deixa a imprensa na mão, e sempre conversa com a imprensa explicando como é que é que funciona essa atuação da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Solta aí a conversa do doutor Ivo com a imprensa. O Pimbão, né, que está sendo apresentado hoje para vocês, ele armou um teatro, né? É o que a gente chama de dissimulação, fazendo com que o Diego fosse atraído até uma oficina, né? Onde supostamente arrumaria um veículo que ele estaria comprando, o próprio Pimbão. Em determinado momento, o Diego recebeu uma ligação do próprio Pimbão para que ele fosse até a esquina. No momento em que ele se deslocou, o xaropinho teria saltado da garupa da moto e efetuado os disparos que levaram o Diego a óbito, né? Eles tinham um certo poder de comando lá na raiz. Segundo informações do inquérito, o Diego teria ficado com uma droga relevante, de um valor relevante, e isso teria despertado a vontade do xaropinho e do Pimbão de ficar com a droga, teria sido a razão pela qual a vida do Diego fosse ceifada, ou seja, mataram para poder ficar com a droga do Diego, da vítima. Olha aí, né? Droga, meu irmão. Droga é uma droga. Infelizmente, aí, esse é que é o resultado. Um caboclo preso podia estar trabalhando, conseguindo conquistar as coisas na sua vida aí, mas não, se envolveu com o tráfico de drogas, se envolveu com o uso de torpecente e agora responde ao processo criminal por homicídio. Olha a gravidade da situação, né? Quer dizer, gravidade para mim, aqui para o seu Carlinhos, aqui para o Diego, para todo mundo que tem uma vida organizada, controlada, porque tem gente que não está nem aí com a vida humana, não está nem aí com a vida de ninguém e acha que responder um processo por homicídio é mais um processo e não está nem aí. Pimbão vai ter que pagar o que deve para a sociedade, está preso, vai responder processo criminal e vai continuar preso. 12 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, por falar em homicídio, infelizmente, nesta manhã, um vigilante reagiu a uma... Aliás, o vigilante acabou morto com 3 tiros e a polícia aí nas investigações chega aí, já tem mais ou menos um meio de investigar aí e está chegando à conclusão que foi uma execução. O crime aconteceu na Praça 14, na centro-sul da cidade. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, coloca na tela. Pois é, Márcia, mais um homicídio aqui, agora dessa vez no centro da cidade, na Avenida Joaquim Nabuco. A vítima foi um vigilante de nome Eduardo Silva de Souza, de 34 anos. O homicídio aconteceu por volta das 6h50 da manhã, em frente aqui à Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. O crime aconteceu, foi um homem que estava com uma camisa social azul, chegou aqui, abordou a vítima que estava com outra pessoa, com um funcionário também, e ela perguntou, o homem perguntou o nome da vítima e foi quando a pessoa confirmou e o suspeito efetuou pelo menos quatro disparos, sendo dois atingindo aí as costas do Eduardo. Tudo leva a crer que foi um crime encomendado, foi mandado, foi determinado para isso. Não foi latrocínio, não foi crime acidental, não foi homicídio acidental. Depois do crime, o suspeito fugiu em uma S10 branca, de placa ainda não identificada, apenas os números foram identificados. É 4360. A polícia ainda trabalha na investigação de saber se foi por conta de tráfico de drogas essa execução ou motivo passional. O carro do ML já chegou por aqui e os familiares da vítima também. A mãe do Eduardo desmaiou no momento que soube da morte do filho e a Delegacia de Homicídios deve investigar o caso. Eu boto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Essa é que é a tristeza, né? A gente vê aí a pessoa foi morta, a polícia já descartou a possibilidade de assalto. Não é assalto. No primeiro momento que a gente vê isso, esse ano foi um ano atípico. A gente trouxe muitos assaltos a órgãos públicos, né? E a gente, no primeiro momento, achou que poderia ter sido uma tentativa de assalto nessa unidade da Fundação de Vigilância em Saúde. Não foi. A polícia já descartou isso e suspeita se realmente tinha sido acerto de contas. O motivo desse acerto de contas, se foi tráfico de drogas, se foi envolvimento com qualquer tipo de crime passional, aí a polícia já vai ter que enveredar por esse caminho aí pra tentar investigar. Uma pista já se tem. Foi os homens que atiraram no Eduardo, saíram de uma S10 e o final da placa foi esse aí que o Danilo disse. E a polícia já tem aí uma investigação. Eu acho que é questão de tempo, o centro da cidade tem monitoramento do CIOPES, né? É importante dizer isso aí. E o centro da cidade vai conseguir localizar e identificar aí esse veículo. Essa cena é uma cena lastimável. Infelizmente, essa é a cena lastimável. Envolvimento. O cabra estava empregado, trabalhando como vigilante, trabalhando aí que hoje em dia, quantos milhares de pessoas foram demitidas esse ano por causa dessa crise que está assolando aí o mundo inteiro. E o Eduardo trabalhando, em vez de viver a vida organizada aí, sem envolvimento com nenhum tipo de crime. E principalmente, se foi um crime passional, sem envolvimento aí com ninguém que pudesse causar qualquer tipo de problema à vida dele. Infelizmente, causou e a vida dele foi tirada hoje de manhã com três tiros, justamente por causa dessas ações aí que a polícia está investigando. Mas boa coisa não era, infelizmente. A gente deixa aqui o nosso pesar pra família. Doze horas e sete minutinhos, você que está aí do outro lado. Vamos continuar falando aí de polícia de prisão. A gente vai trazer aí a situação de como é que está o prefeito, o ex-prefeito Shinaik Medeiros aí, que era prefeito de Iranduba. Ele ainda é prefeito de Iranduba, mas está afastado, que foi preso na Operação Cauchy. Ele e mais outros também presos na Operação Dízimo. Uma série de operações foram aí deflagradas em Iranduba pra poder investigar desvio de dinheiro. tanto o público federal quanto o público estadual. E depois de muita discussão, a Câmara de Iranduba aceitou o pedido de cassação do mandato do prefeito. Ele foi feito pelo Conselho Cidadão do Município. Os vereadores vão ter 90 dias para decidir se vão exonerar, né, se vão caçar aí o mandato do prefeito Shinaik Medeiros ou não. E essa é a reportagem que a gente vai ver. Coloca na tela. Bem cedo, a Câmara de Iranduba já estava tomada por moradores. Um grupo de pessoas do Conselho de Cidadãos veio pedir a cassação do mandato do prefeito. Um abaixo assinado com mais de 2 mil assinaturas foi entregue. Nós viemos lutando para caçar o prefeito devido à corrupção que se instalou no município a partir do momento que ele assumiu. Dos 13 vereadores, nove vieram trabalhar e iniciaram a sessão com uma hora de atraso. Eles precisavam decidir se aceitavam ou não o pedido de cassação. O presidente da casa, em exercício, leu o que dizia o regimento. E só depois disso eles votaram. Presidente, então era uma bacia do nosso prazer? Sim. A decisão foi comemorada. Os vereadores sortearam os nomes de três parlamentares para compor a comissão que vai analisar o pedido. Um sorteio cheio de polêmica. Os moradores não concordaram com os primeiros nomes. E só se deram por satisfeitos quando um segundo sorteio foi feito. Minha condição de vereador de oposição ao prefeito Schinaik não vai influenciar na condução. Eu vou trabalhar dentro da legalidade, garantindo ao prefeito Schinaik o direito de ampla defesa. Nós vamos trabalhar com muita, muita honestidade, sinceridade e transparência. Os vereadores vão ter 90 dias para decidir se caçam ou não o mandato do prefeito Schinaik Medeiros. Esse tempo aqui é tempo suficiente para que se conclua tudo na realidade. Pior do que ele está, não pode ficar, né? Espero que esse processo vá para frente. Não termine pizza. Esses devem ser alguns dos primeiros documentos a serem analisados pelos vereadores. Registros de contratos feitos para várias obras. E uma informação despertou a curiosidade. Duas empresas diferentes aparecem com o mesmo endereço. Primeiro, a IP da Rocha Limitada. Depois, a NPJ Construções e Comércio. Pelo documento, todas funcionam na Rua dos Coqueiros, número 9, bairro Integração, aqui mesmo em Iranduba. Pois é, a Rua dos Coqueiros, no bairro Integração, é essa aqui. E a casa de número 9 é essa bem aqui que nós encontramos. Agora, se funciona ou não uma empresa, nós vamos saber agora. Batemos, chamamos várias vezes, mas ninguém apareceu. Ao lado, funciona uma autoescola. Fomos em busca de informação. Você sabe quem mora aqui do lado? É, não, 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 é, não, acho que ela acabou de ir para o meu lado. Não tem ninguém aí? Não. Você sabe se funciona uma empresa de construção aí? Não, aí não. Não? É a casa dela mesmo. É residência? Residência. Os endereços citados nas licitações são investigados um a um pelo Ministério Público. Hoje, os pacotes de documentos apreendidos durante a Operação Cauchy foram abertos. Materiais apreendidos no gabinete do prefeito, DVDs, computadores, celulares, tudo vai passar por perícia. O trabalho deve durar até dois meses. A atual prefeita acompanhou tudo. As provas devem agilizar as investigações. Essa abertura aí foi lá no Tribunal de Contas do Estado, na Controlação Geral da União, também a gente acompanhou algumas aberturas dos documentos que eram resultados da Operação Dízimo, que foi uma operação a partir de investigações de desvio de verbas federais. Então, o Tribunal de Contas agora vai ter que justamente julgar essas contas, esse dinheiro aí que foi gasto com a utilização das verbas estaduais. É meio complicado porque foram duas operações que foram deflagradas lá em Iranduba, mas para você entender bem, uma operação foi decorrente do uso de verbas estaduais e outra operação decorrente de verbas federais. E cada órgão, tanto os estaduais quanto os federais, vão ter que julgar essas contas. A gente tentou entrar em contato com as empresas citadas na reportagem da Marquinhos Pereira, mas não conseguimos. O prefeito Shinaik Medeiros continua preso. E os vereadores Paulo Bandeira, presidente da Câmara, e Antônio Gerlandi, sim, entregaram ontem à Polícia Federal. Eles eram acusados da Operação Dízimo, né? Que a gente trouxe para você aí, que investiga também desvio de dinheiro público. Aquele dinheiro que era, que foi uma concessão do governo federal para poder atender as pessoas que estavam sofrendo com a cheia. Só mais uma informação para você que está aí do outro lado. É importante a gente dizer que, independente do processo criminal, a que o prefeito e os vereadores estejam sendo submetidos neste momento por causa das operações, tanto federal quanto estadual, e esse procedimento que a Câmara está deflagrando é um procedimento administrativo, independente do processo penal. Então ele pode perder o cargo dele de prefeito, aí, e paralelo a isso, ser preso ou não, né? Isso aí tudo vai ser investigado pela Câmara Municipal de Iranduba. Eu estou com o cartão aqui guardado, aqui, menino, olha, 12 e 13. Vamos lá, minha gente, falar de coisa boa? O pessoal está em crise, muita gente está desempregado, e olha só o que a Avancar está trazendo para a gente aqui. Quero conversar com você aí, que tem a sua empresa, é dono do seu negócio, sabe que está sendo um ano difícil, e tem muita gente que, para não esperar lá o final do mês para receber o seu salário, queria tanto poder fazer suas compras com um pouquinho de antecipação. Pois é, muita gente já conhece aqui o Avancar, e já usa o cartão Avancar. Se você não conhece, eu vou te explicar o que é o cartão Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial, que o titular, o dono do cartão, pode usar na hora que quiser para comprar em farmácias, supermercados, postos de gasolina e outros estabelecimentos que forem credenciados, os que já fazem parte ali da rede credenciada. Não importa você que é empresário, se é dono de micro, média ou grande empresa, você pode credenciar o seu comércio para aceitar também o cartão Avancar, com todo o apoio técnico da equipe da Prover Cartões. E tem mais, a maquininha do Avancar também aceita os principais cartões de crédito, como por exemplo Visa e Mastercard, e custa bem mais barato que as máquinas de crédito e débito disponíveis no mercado. Já pensou? Você faz maior economia, ajudando você a economizar. Então você que tem interesse em ser e fazer parte da rede credenciada Avancar, ligue para 0800-046-4620, 0800-046-4620, seja mais um parceiro de sucesso Avancar. E eu comecei falando de Avancar falando dessa super promoção aí que a gente está trazendo para você, é um concurso cultural. Você quer ganhar mil reais toda semana? O cartão Avancar vai dar mil reais toda semana. E para você levar esses mil reais, você tem que ter criatividade. Pega todo mundo, pega a família, pega a criançada, inventa alguma coisa aí e faz uma foto bem criativa com o cartão Avancar no estabelecimento que você comprou. O seu cartão tem que estar desbloqueado e você precisa fazer compras no seu cartão. Faz essa foto show de bola, trabalha ela lá no teu celular e posta no Facebook do Avancar. É Facebook barra Avancar. Está aqui o nosso Facebook para você postar a sua foto bem criativa. A gente já vê o Amaral Augusto ali falando do Avancar, né? Eu vou fazer uma foto com o meu, viu, minha gente? Eu quero logo avisar vocês. Então desbloqueia o cartão, faz a compra, lá no estabelecimento mesmo com as compras, já faz aquela foto e posta aqui. Sexta-feira agora. Gente, é sexta-feira agora. É para salvar o Natal, hein? Já vai ter aí o sorteio, a escolha da foto mais criativa e a foto mais criativa vai levar mil reais para casa. Resolve um monte de problema, não resolve não? Milão, resolve ou não resolve? Ora, eu queria. Vou logo fazer a minha foto e postar lá no Avancar, lá no Avancar, no Facebook do Avancar também. Avancar com ele, você só tem a ganhar, viu? E ainda ganha mil reais. Toda semana, sexta-feira, o primeiro sorteio para você que está em casa. E é com essas informações aí que a gente vai para o rápido intervalo e já já a gente está de volta. Não saia daí não, que eu volto já já.